Olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor estou aqui eu hoje é sábado pela minhas contas deve ser dia 9 eu acredito que é dia 9 domingo 10 segunda 11 terça 12 quarta 13 é realmente hoje é sábado dia 9 minha gente hoje eu quis aqui fazer um vídeo aqui no museu do agricultor arrodeado aqui de todas as minhas antiguidades de todas as minhas lembranças de família na nossa região do famoso chucai da cascavel do chucai da raposa enfim de várias coisas aqui que eu gosto que me faz sentir bem porque hoje para mim é um dia especial é um dia de agradecimento de agradecimento a você que está aí do outro lado a você que se inscreveu no nosso canal museu do agricultor desde o início desde o primeiro inscrito que eu não sei nem quem foi até o inscrito número mil né que hoje o nosso canal ultrapassou a barreira dos mil inscritos então vejam só vocês é aos três anos atrás eu nem zap zap não tinha eu nem gostava disso eu achava que esse negócio de internet zap zap facebook isso era tudo assim coisa para sei lá do demônio do capeta que era para atrapalhar o ser humano para acabar com as conversas sabe eu era um pouco contra isso aí o que que aconteceu aqui descansar meu braço minha irmã mais nova cleonice que eu chamo de Cleo que vocês devem ter visto aqui no naquele vídeo da do apicultor ela me deu um smartphone né esse smartphone que eu faço esses vídeos para vocês porque meu celular aquele lanterninha viu minha gente aquele bem sabe que o a tecnologia maior dele era aquela lanterna por chamar lanterna né e eu achei bom demais tá bom primeira né então vejam só vocês aí eu comecei quando a partir do momento que eu ganhei esse smartphone de minha irmã aí eu comecei a gravar algumas coisas as coisas que eu achar bonito né desde de encontro de família é histórias eu comecei a gravar algumas pessoas contando algumas coisas até para não esquecer para registrar aquele momento né e eu colocava aqui no facebook né colocava aqui no facebook porque o facebook eu tenho já há um bom tempo mas eu nem usava nem uma pessoa criou o facebook para mim eu nem me lembro mais eu mas eu nem movimentava nada nele e aí o que que aconteceu um certo dia é um galego no fim de uma égua sem vergonha aí do sul do país na política eu acredito foi na política foi na política de presidente esse galego escolheu o nordestino mas arrasou escraxou escraxou com a gente né quem entende o que é escraxou o nosso palavreado sabe que deixou a gente mais raso do que né enfim arrasou com o nordestino e eu me revoltei com aquilo ali sabe eu fiquei brava fumando numa teia aquele negócio aí eu peguei gravei uma resposta gravei uma resposta para esse galego filho de uma égua peguei minha faca cega que eu tenho aqui no museu e ameacei de capar o miserável com a faca cega para ele sentir a dor mesmo da capação né e botei aquilo no facebook quando eu botei aquilo no facebook minha gente esbranchiu o negócio esbranchiu para o brasil todo um seragolha de brasília um sei lá quem foi um caba lá pegou e botou na internet nos grupos lá como se fosse uma resposta que eu tenha dado ao presidente na época né que vivia aqui e lá falando dos nordestinos mas na verdade nem foi não foi a resposta para o presidente foi a resposta para esse galego filho de uma égua do do acho que é do rio grande do sul não sei de onde é não tem esse ser vergonha que gosta de falar mal no nordeste então aquele me revoltou dessa resposta aí o pessoal danou isso no nas redes sociais e isso aí quando eu passava no canto o povo disse eita lá vem a mulher da faca cega lá vem a mulher da faca cega e começou né aí uma pessoa disse eu vou criar um youtube pra tu canal de youtube né esse negócio eu não sabia nem o que era esse canal do youtube eu vou criar um canal do youtube para você botar suas coisas aí seus negócios e gosta de gravar e eu achei aquilo interessante e comecei a postar meus vídeos né nesse canal o que eu achava engraçado uma pessoa trabalhando na agricultura madrinha delaida rezando uma mulher fazendo vassoura nessas coisas eu pegava gravar aquilo e botar muitas vezes meu celular saia meu dedo meu dedão é famoso também nesse canal tremia como tá tremendo agora enfim mas as pessoas gostavam né é porque é incrível minha gente como a internet tem um poder né que antes eu não valorizava isso mas hoje eu valorizo isso muito principalmente nesse período de pandemia de doença que a gente fica meio isolado das pessoas eu tenho aqui muita gente amiga aqui que eu queria visitar mas eu não quero estar visitando para não assustar o povo né e nesse momento de doença não é não é vamos dizer assim não é interessante que a gente faça visita e eu só tenho vocês né para a gente que se comunicar para a gente conversar e para a gente contar histórias então é isso eu gostaria de falar que eu tô recebendo uma visita aqui do meu primo rildo acaba namorado aqui da região então veja só então gostaria de agradecer a todos vocês aí do canal que se inscreveram no meu canal desde o iniciozinho eu queria mandar um cheiro no oco do zói de cada um e na tábua do queixo que é isso aqui ó tábua do queixo e o oco do zói queria mandar aí para vocês e eu tô recebendo também muitas muitas pessoas falando assim olha faz isso filma aquilo essa semana eu recebi uma uma ideia de uma menina aqui de sertanha acho que é juciello o nome dela que eu acho que ela é até família minha ainda viu eu acredito que ela seja minha família e também de um dos primeiros inscritos meu primo fabinácio né olha o nome do cava fabinácio então é para mim fazer vídeo sobre animais minha gente e eu acho que fiquei muito feliz que é uma coisa que eu gosto muito agora mesmo eu tô eu vim gravar esse vídeo aqui dentro do museu que eu queria gravar lá fora para agradecer a vocês mas não consegui com a zoada dos passarinhos uma zoada miserável os passarinhos mexer com a gota hoje para cantar eu tenho até os passarinhos de estimação aqui depois eu vou apresentando ele a vocês então era isso esse vídeo é para agradecer a vocês por se inscrever no nosso canal e para comemorar esses mil inscritos a gente resolveu fazer uma live ó como a gente tá chique vamos fazer uma live minha gente quarta-feira dia 13 às 7 horas da noite essa live vai ser transmitida pelo a página do facebook do museu do agricultor inclusive eu queria pedir a vocês que peçam peçam amizade lá no facebook do museu do agricultor na nossa página para até para assistir essa live né e a gente tem bastante pessoas nessa página é então é para comemorar os nossos nossos mil inscritos né no youtube também para prestigiar o pessoal do facebook a gente vai fazer essa live quarta-feira dia 13 às 7 horas da noite com um dos camaradas um dos artistas que eu admiro muito aqui na minha cidade chamado dobro do pifo perfumado esse cabra tocou até aqui na inauguração do museu do agricultor você já deve ter visto é um camarada é um sujeito que toca um pifo da gota da molesta então nós vamos fazer essa live quarta-feira 7 horas da noite nosso amigo júnior que é um integrante do canal invisível que ainda vou apresentar a vocês que o bicho é ruim de câmara nós vamos fazer essa live aqui para agradecer valeu gente boa não mais só dizer a vocês que estou muito feliz em contar sempre com vocês eu não sei promover canal não sei fazer nada que para ganhar inscritos que esses inscritos foram na raça foram na tora ou na tora porque vocês quiseram mesmo se inscrever no canal porque eu nunca promovei vídeo nunca não sei fazer nada disso né então eu quero pessoas perto de mim pessoas que realmente gostem do que eu falo que eu realmente acredite na ideia de defender o nordeste defender nossa cultura e defender nossa agricultura a nossa arte nossa poesia e vocês acreditaram nessa ideia e fizeram com que o nosso canal rompesse essa importante barreira dos meus inscritos valeu gente boa cheiro nos oi para todos vocês um abraço da outra chocadinha aqui valeu